Vamos ver uma hamburgueria nos Estados Unidos totalmente robotizada, automatizada. Vamos ver. Vai robótico, Peter. Portanto, vai tudo a ver com o Cali Express. É o primeiro restaurante do mundo. Precisa gente lá dentro. O único... Olha. Cheeseburger. Pela cara vai logo um cartão de crédito, paga tudo. Eles dizem... Ora, ele não consegue mão de obra. Não, mas este rapaz... Este rapaz está a fazer pela vida dele. Ele diz que é um trabalho perigoso. Trabalhar não é perigoso? Trabalhar o pé... Nós vemos os... É perigoso. É, é perigoso. Se é perigoso, vamos acabar já com o trabalho. É perigoso trabalhar. É perigoso trabalhar. Agora vamos ver o que é que o CEO da empresa de robótica diz sobre isto. Vamos ver. Flippy can cook 250 pounds of french fries an hour. The burger bought 100 patties. Estes restaurantes are very, very busy at peak times and every second that gets added to somebody waiting the drive-thru is a lost revenue opportunity for that restaurant. Então isto vai ter empregos? Não que a gente saiba, não, não estamos a ver. Não, não. Ou seja, o restaurante foi... Não, não parece bem. Eu acho que alguém quer fritar batatas para ganhar a vida. Claro. A sério, achas que alguém quer fritar batatas para ganhar a vida? É para isso que serve a tecnologia. É? É para fritar batatas? Vão deixar trabalhar, é isso? Não, vão fazer outras coisas. Vão fazer outras coisas? Fazer artesanato, arte. Sim, muitas coisas. Mas quais coisas? Imensas. Trabalho criativo. Imensas coisas. Escrever para o New York Times, por exemplo? Por exemplo. Sim, sim. Já lá vais ver. Já vais ver. Já vais escrever para o New York Times. Fazer t-shirts para o Ricardo. Este rapaz diz, nós estamos aqui para ajudar as pessoas. Isto também há de haver máquinas. O rapaz-ucolete. Não está-se para ajudar as pessoas, para ter as pessoas melhores. As pessoas que não estão lá. O quê? Isto é empregos? Não, quase empregos. O restaurante foi construído de raiz, sem ninguém. Claro que não tiram emprego a ninguém. Ele olha à volta. Isto nunca teve ninguém. Claro, não tem emprego. Estão a ver? Aquela luta de classes que está... Este é o rapaz da robótica. Este está bem. Ele está sempre bem. Ele quer lá saber se as pessoas... Não está tão bem. Sejam... Sejam... Também já está sobre... Mas já vai estar sobre... Também terá um bom bom a mandar-lhe. Sim, não é isso.